Estou aqui na Avenida Alicanduba 5200, acompanhando aqui a Avenida Alicanduba Estou aqui em mais uma obra de contenção da Avenida Alicanduba Ah, eu não sei, só saber que estou aqui, estou aqui na Alicanduba É, daqui a pouco ele vai estar aqui na Alicanduba né Tá bom, fechou. Vem daqui daqui a pouco então, é nóis Aqui vai ser o ponto onde o prefeito vai estar Era bem aqui que estava caindo Já está feito, colocaram o gramado aqui Estamos aí fazendo o geral aqui É bom registrar Que nós fomos muitos reclamantes, abrimos sem na súbita de Alicanduba Carrão Para que se fizesse essa obra emergencial E atenderam o nosso pedido A gente tem visão Planejamento Resultados Dê um like nesse vídeo Juntos Analicanduba Certo Dê um Carlão O que é isso?